Utilizar uma coisa que não funciona e você já tentou várias vezes Ah Thaís, mas eu tô usando babosa, babosa não é pra dar problema Eu não sei, o teu filho pode ser diferente do filho de outros Eu sou alérgica, uso muita fitoterapia e ainda assim tenho alergia a alguns componentes de ervas Eu não posso utilizar copaíba, eu não posso utilizar andiroba Porque me dá uma reação horrível E são produtos anti-inflamatórios e cicatrizantes intrívidas Então, testou e não tá funcionando, para, não insiste, tá? Você tem que replanejar Por que que não deu certo? Qual era a função? Se não deu certo é porque a função não conversa com a pele daquele animal que está naquele momento Ou ele realmente tem uma sensibilidade àquela erva Então um jeito errado que os tutores têm feito é Ah, é porque é natural, eu vou fazer do jeito que é pra fazer e eu vou meter ficha aqui Os hipocondríacos são assim, ah, eu vou passar muito, eu vou fazer muito É pra passar uma fina camada da pomada Aí ele pega o emplastro e taca aqui na pele do animal, fica um negócio grosso Aí depois o animal vai lá e lambe, 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 porque tá incomodando Aquilo ali tá muito E aí ele causa uma dermatite Porque tava ruim, porque a pomada derroiação Ou porque ele tá lambendo muito, esquentou e irritou a região Entende? Então, consciência, não dá pra gente insistir em erro A gente tem que ter equilíbrio na hora de fazer o teste, tá?